Vamos conhecer agora a incrível história de vida do maior sucateiro do Norte e Nordeste brasileiro. Vidal, salta a matéria! Da roça ao império na cidade grande. É com esta frase que começo a história deste paraibano de 76 anos de idade, dos quais 45 são dedicados à profissão de sucateiro aqui em Fortaleza, no Ceará. Foram quatro dias de gravações em sua empresa, que ocupa todo um quarteirão, localizado no cruzamento da Avenida Sargento Hermínio com Rua José Jataí, no bairro Jacarecanga. Chico Alves, como é conhecido, veio da Paraíba para o Ceará fazer história no ramo da sucata em geral. Proprietário da maior sucata privada do Nordeste e, por que não dizer, do Brasil e, talvez, do mundo, Chico Alves nasceu na cidade de Catolé do Rocha, no interior da Paraíba. Filho de comerciante, aos cinco anos de idade, deu pontapé inicial no mundo dos negócios, trocando uma bicicleta em um cavalo. Chico teve sua primeira bodega aos nove anos de idade, no interior da Paraíba. Sempre buscou economizar em tudo o que ganhava. Seu Chico casou-se com Dona Eliette, sua primeira namorada, com a qual teve quatro filhos. Duas mulheres, uma médica e outra advogada, e dois homens, um empresário e outro ainda estudante. Ainda na Paraíba, foi taxista e, com suas economias, passou a investir em imóveis de baixo valor. Depois, foi morar em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em São Luís do Maranhão e em Teresina, no Piauí. Em 1970, se mudou para Fortaleza, com toda a família. E aqui, continuou a trabalhar como taxista, chegando a possuir uma frota de 30 veículos. Na época, a manutenção dos veículos era feita com peças usadas, adquiridas em oficinas. A partir daí, começou a estocar peças em casa, para uso próprio, chegando a vender peças seminovas para colegas de profissão. Com o tempo, percebeu que o negócio era rentável. Aí, decidiu se desfazer dos táxis e passou a investir na comercialização de peças usadas e na compra de mais imóveis de baixo custo. De lá para cá, tomou gosto pela profissão e passou a vender, comprar e trocar todo tipo de mercadoria. Em 1988, possuía um patrimônio que o orgulhava. 206 imóveis alugados, 8 fazendas e sua empresa, a Sucata Chico Alves. A Sucata de Chico Alves funciona no mesmo local há 45 anos. Sua paixão, seu hobby, é ter sempre algo que seja útil, por mais inútil que possa parecer. Em meio a milhares de objetos, aqui você tem a chance de encontrar de tudo, até peça de avião. Pneu de avião. Pneu de avião. Que avião era esse, seu Chico? Não sei a numeração dele, não sei que era daquele pequeno porte. Avião de pequeno porte. Eu comprei lá no aeroporto, eu comprei um zangar. O senhor chegou a comprar peça de avião, aeronave? Bagaço, peça que tinha lá dentro, a murcharifada tinha lá. Eu trouxe tudo, o hangar completo. Deu bem 40 ou 50 carradas de mercadoria, isso faz muitos anos. Muitas vezes pede. Olha, aqui tem dois elevadores aqui. Mas tá tão entupidas as portas dos elevadores aqui. Elevador? Sim, tem dois. Seu Chico, quer dizer que aqui funcionava ou funciona o elevador? Funciona. Agora o problema é que tá cheio de mercadoria aí, porque nós não temos onde botar, bota aí dentro. Quer dizer que aqui é o elevador por onde chega... Aqui é um dos elevadores, são dois. São dois elevadores? São dois elevadores. Agora eles estão cheios de mercadoria, numa posição que nem sobe nem desce. Aquele de lá ainda funciona, quase todo mês ele funciona. Mas a gente encheu de mercadoria lá pra subir. Quer dizer que até o fosso do elevador aqui da Sossucata virou depósito de mercadoria? Tudo aqui é depósito, a casa, o banheiro, lá em casa são cinco banheiros. Quantos estão funcionando? Só um, e mal. Olha, o seu Chico disse que hoje a gente vai ter que vir um terceiro dia pra poder fazer o registro da residência dele. Tem uma história que parece uma mentira, mas é verdade. Diga. Lá na minha casa, eu tenho quatro ou cinco suítes. Quatro, com banheiro, com tudo. Tempo desse, chegou um médico, meu amigo, lá em casa com a mulher dele, esse filho e tal. Eu não tinha onde ir receber ele. Porque tava tudo cheio de mercadoria. Doutor, é o seguinte, se eu quiser dormir aqui no quarto, mas eu venho aqui pra meu quarto, é que nós dormimos. Porque ainda armei mais rede por cima da cama lá e a sala aqui, a sala eu tirei as putas por lá e armei mais rede pro menino dele, que era três. E ele dormiu na cama e eu dormi na rede lá no quarto, na mulher. Porque ele, porque é tudo cheio de peça. É, mas isso aí, o senhor disse que hoje, no segundo dia de gravação, a gente não vai mostrar, mas a gente vai vir semana que vem, o senhor vai dar uma arrumadinha na sua casa, que a gente precisa mostrar. Eu sou tão discreto, tão assim, cínico, que eu mostro do jeito que tá, não me importa com nada. Então tá, vamos continuar o passeio aqui, que a gente passa por lá então. Eu mostro de longe. Em seu estoque, acomodado em um prédio de quatro pavimentos, construído por ele próprio, incluindo o pátio a céu aberto, encontramos peças de automóveis, caminhões, eletrodomésticos, até materiais de construção que há anos estão fora de linha, mas que fazem a alegria das donas de casa que precisam realizar alguma reforma ou reparo, mas não encontram materiais e acessórios de época para reposição. Ó, cerâmicas, resto de cerâmica aqui, de ponta de estoque, ó, telefone público também tem, é incrível, peça de geladeira. Bom, essa área que nós estamos entrando aqui, com certeza faz a alegria de muita dona de casa, porque se você tem sua residência já de uma certa idade e não consegue mais encontrar revestimento antigo, de época, provavelmente aqui no seu Chico Alves você há de encontrar. Da banheira ao revestimento. E peças de louça também, como vaso sanitário, B10. Vem comigo! Pessoal, entre vaso sanitário, caixa acoplada e cerâmicas, olha o que eu encontro, trilho de trem. É brincadeira? Olha, pessoal, aqui tem cofre, ó, no meio de tanta quinquilharia, só pode apurar muito dinheiro, seu Chico, viu? Ó, no fundo do quintal tem um cofre, aqui é muito dinheiro guardado, seu Chico? É não, isso aqui é o que acontece, é o seguinte, não tem um que segurar as ferramentas aqui dentro da oficina. Por quê? Porque o povo roubava, entra, pula por cima, quebra tudo e chega, aí eu botei aqui dentro dos cofres, tem dois cofres aqui grandes, olha. Quer dizer que aqui o cofre não serve pra guardadinha, né? É pra guardar a ferramenta. Bota a chave, ferramenta aí tudo em lixadeira, tudo aqui dentro, até bujão de gás ali é guardado dentro do cofre, que ele rouba. Quer dizer que agora a única saída foi essa, colocar no cofre. Aqui ele não leva, não. Chegamos aqui numa parte do galpão que é mais aberto, né? Sai um pouco ali do abafado ali do meio do labirinto de peças e ó, aqui tem peça de caminhão, ó. Já encontrei ali ó, uma cabine de uma Chevrolet, de uma picape Chevrolet. Não sei se é uma D10, uma D20, uma C10, enfim. É uma C10. É uma C10? É. Ali tem em cima uma Belina. Agora aqui, nesse corredor aqui, eu encontrei também, isso aqui é uma carcaça de uma cabine de caminhonete. É essa aqui, seu Chico. Seu Chico, essa aqui é na F1000? É. Aqui é uma parte, né? De uma cabine de uma F1000. Aqui, nesse outro lado também tem mais um pedaço de caminhão. Olha aqui. É o caminhão. Aqui é o caminhão inteiro, seu Chico? Que Chevrolet é esse aqui? Chevrolet 78. João, Chevrolet 78, que o Ferru já comeu, mas tá entupido de peça aqui. Oi? Ele tá completo, mas... Tá completo, mas tá precisando de uma arrumada na funilaria, olha aqui. Tá inteiro. Parabrisa, dá pra aproveitar. No meio do carro tem peça de ventilador. Olha, tem uma misturada danada. Mas o interessante, turma, aqui, é que tem o seu Ribamar. Seu Ribamar, qual é o seu trabalho aqui na Sucata? É repor a peça, a gente dá a peça pra botar lá pra loja, pra venda. O senhor dá uma desamassada nela, dá uma arrumada, uma alinhada? Desamassa todinha, apronta ela e bota pra lá, pra quando o freguer chegar, procurar e levar. Ela tá mais ou menos no prumo? É, certo. Só no jeito de botar no carro. E o senhor aprendeu com quem esse serviço de funilaria? Rapaz, isso aí eu aprendi com meu irmão. Eu aprendi com meu irmão, que trabalhava aqui, aí ele me trouxe pra cá. Eu não era de menor quando eu comecei a trabalhar aqui, aí fiquei, pronto. Aí aprendi a função e até hoje estou aqui. Isso aqui tudo o senhor que organiza? Aqui é eu e mais dois, né? A gente ajeita pra não... Dá pra se entender aqui? Dá, sim, senhor. Uma F1000 aqui. Funilaria, ó. Plandagem bem resistente, ó. Pela fechadura eu reconheci. Uma F1000. Ô, seu Chico Alves, me diga uma coisa, perdido aqui nesse pátio. Quantas caminhonetas, quantos caminhões tem aqui? Tem 20? Pra comercializar as peças, tem ideia de quantos? Tem os caminhões mesmo, tem 20 caminhões que foram encostados ali do outro lado ali, tem 20 caminhões. Nós temos aqui umas 10 ou mais de 10 caminhonetas. Quais são as caminhonetas? Tem Toyota, tem... Bandeirante? É, Toyota Bandeirante, tem mais aí uma C10 e outra C10. Como é que faz pra encontrar? Como é que faz pra encontrar? Tem a D20. Tem a D20 inteira também? Tem, tem. É porque tem uma F75, o problema é que foram cobertos tudo de coisa por cima. E aí, não vai descobrir nunca? A gente tem vontade, mas... Turma, pra entrar aqui em uma das dependências da Socato do seu Chico Alves, Eu tô utilizando aqui o celular com a lanterna, pra poder iluminar em meio a tanta escuridão. Aqui eu estou numa das dependências, um corredor que mede algo em torno de largura aqui, de meio metro a um metro aqui, no meio de muitas peças. Calota de carro aqui no chão, eu acho que é um alternador, bomba d'água, lanternas, é muita bregaçada. Olha, maçaneta de porta de automóvel, extintor de incêndio. Dá pra notar que o seu Chico aqui tem de tudo um pouco. Volante de automóvel, parece que é de corcel. Som de carro, ó. No meio de tanta peça antiga, ó, equipamento de som já moderno aqui, né? Som de carro, de painel de carro. Aqui um reservatório de água de arrefecimento, sistema de arrefecimento de automóvel, enfim. De tudo tem um pouco, ó. Peça, entre peças seminovas, aqui aparentemente novas, e peças usadas. Aqui, ó, borracha, com certeza, provavelmente, aliás, borracha de porta, de vidro, né? De carro. Bom, mas a gente vai entrar aqui, no meio desse corredor aqui, e tentar desvendar o que a gente vai encontrar mais aqui, no meio dessa variedade, dessa infinidade de sucatas, ok? Vem comigo. Ó, pessoal, nessa prateleira aqui, eu tô encontrando diversas lanternas de automóvel. Essa aqui é praticamente semi-nova, de automóveis que realmente já saíram de linha, ó. Chevette, lanterna de chevette de automóvel. Uma lanterna nova, já de um veículo já mais moderno, ó. É possível encontrar aqui também. E, olha aqui, lanterna traseira de caminhão, também tem, né? Pra quem tem seu, seu, sua caravan, olha, uma lanterna nova. Aliás, semi-nova, tá aqui o cantinho quebrado só. Tem de tudo um pouco, viu? Realmente, seu Chico Alves aqui. Quem vier aqui, eu acredito que seja muito difícil não encontrar o que procura. Não encontrar o que procura. É difícil. Aqui do lado aqui, partes plásticas, acabamentos internos de automóveis. Tudo ainda no plástico. Ele tem realmente das peças novas, das peças usadas, as peças novas. Em meio a tantas mercadorias, encontramos até um piano antigo, um acordeão, enfeites de Natal e carcaça de computador. Mas, olha aqui o que eu acabei de encontrar. Esse aqui, eu acho que eu conheço. É do Cossel 70. Como é que é, seu Chico? Vem cá. É do Cossel 70. O primeiro Cossel que foi fabricado. Essa aqui é uma peça que deve ser bastante procurada pelos colecionadores, né, seu Chico? É, eles gostam disso. Mas o colecionador, ele também procura muito uma coisa mais bem caprichazinha. É a telazinha. É a primeira, o Cossel que foi fabricado, foi com essa telazinha. Do Cossel 69. 59, sei lá. É uma peça difícil de encontrar. E aqui, na sucata do seu Chico Alves, ó, acabei de encontrar aqui em meio a tantas peças, a milhares de peças, porque não dizer bilhares, né, de peças de carro aqui, ó. A tela dianteira de um Ford Cossel. No início, o senhor bem que tentou organizar, né, por setores, por áreas, peças de carro, dependendo do automóvel pela marca, dependendo do item, do acessório de casa, do revestimento, também procurava separar. Hoje, tá praticamente impossível até, de repente, encontrar o que o pessoal procura. É, é porque é o seguinte, no começo, quando eu comecei aqui, há 45 anos atrás, era uma coisa bastante organizada, porque era pouca quantidade e tinha mais gente para trabalhar. Então, a gente organizava cada mercadoria na sua pateleira, todas as peças bem organizadas, vinha limpa, passava verniz na mercadoria. E hoje, nós, com mais mercadoria e muita quantidade de gente que vem de carrada e joga por cima, não tem mais, acabou o controle, não tem condição de organizar isso. E, pelo visto aqui, o senhor é bom de negócio, né? Ninguém chega aqui para vender que o senhor não compra, né? Aqui o senhor, parece que a política aqui é não perder negócio. Tudo que vem, o senhor pega, acaba comprando. É, mas hoje em dia a oferta é muito grande. São muitos tipos de mercadoria, muitos tipos de carro e muita gente para vender que a gente não sabe nem como resolver isso. É verdade que tem peça, que tem componente, que tem mercadoria, tem produto aqui que há 45 anos o senhor não vê a cara, não dá para encontrar no meio de tantas peças aqui? É porque começou, a gente colocava uma parte de mercadoria no começo da pateleira. Depois vinha mais mercadoria, botava em cima da pateleira. Foi, portanto, tem mercadoria que está, vamos dizer, tem mercadoria por cima dela. Acaba não chega lá onde estava. A gente, às vezes, sabe que tem, mas não sabe onde está. Quem pensa que aqui só tem quinquilharia está enganado. Se o seu carro está precisando de peça, é muito difícil você não encontrar aqui no seu Chico Alves. Pessoal, olha aqui, carcaças, várias carcaças, capas de para-choques de automóveis de todo tipo. Aqui na lateral temos uma porta de uma van. Olha aqui, porta de uma van. E aqui quem pensa que só tem automóvel antigo, tem não. Aqui tem do mais moderno ao mais antigo. É do moderno mesmo. Olha só o que eu acabei de encontrar. A lateral dianteira de um Camaro, ao lado de uma lateral traseira de um Fiat 147. É incrível. Aqui o movimento não para nunca. Toda hora, todo dia, alguém liga. Alguém vem procurar algo, seja novo ou antigo. Você pode não acreditar, mas em meio a tantas toneladas de sucata, existem verdadeiros tesouros de valores sentimental e econômico inestimáveis. Eu aqui dentro desse quadro aqui, eu tenho uma peça importante aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um carro de Fórmula 1. Tem um carro de Fórmula 1? De Fórmula 1 aqui. Está aqui embaixo. Tirar as coisas, eu tenho um carro. Embaixo dele... Há quanto tempo você não vê, né? Uns 10 anos. Aqui embaixo, eu tenho um cartezinho, um carro pequeno, um carro que também estão funcionando. Mas entre os tesouros, um chama a atenção. O automóvel que foi da sua esposa? Tem todos os três. Quais eram? É um Vesale que estava com dois meses de uso, uma F1000 que estava com um mês e pouco de uso. E o Del Rey, que já vinha de trás. Eu comprei o Vesale para ele em 94, que morreu em 94. Comprei a F1000 também em 94, que nem precisava. Nós tínhamos uma loja cheia de F1000, mas foi quando saiu as F1000 novas que ela viu e disse Chico, vamos comprar uma dessas. Eu não podia fazer nada contra os gostos dela. Aí comprei uma F1000. Então, está guardada a F1000, o Vesale, que comprei na Crasa, morreu com dois meses que ela tinha comprado. E tem esses três carros lá. O amor pela ex-mulher ainda é tão forte que Chico Alves, mesmo após a morte da esposa, ainda guarda a maioria dos seus pertences. A paixão pela Dona Eliette, ela está estampada nas paredes aqui, não é? É uma paixão de muitos anos, não é isso? É. O caso da Dona Eliette é um caso muito certo de ser explicado. Porque quando eu conheci a Eliette, ela tinha sete anos de idade, lá no interiorzinho da Paraíba, lá nos pés de serra. Ela é uma meninazinha com sete anos e eu tinha dez. E nós ficamos amigos, brincando lá por dentro das capoeiras lá. E ela foi crescendo e eu fui crescendo. Quando ela completou 17 anos, eu completei 20 anos e eu casei com ela. Nesses 44 anos, a Eliette nunca me disse não, nunca olhou para mim com a cara feia. Ela tinha um gesto de alegria, ela era feliz por nascença. Felicidade e companheirismo, né? Foi até o dia que infelizmente adoeceu e partiu. A morte é o começo de uma saudade. Uma nova fase da vida. É, quando a pessoa vive com aquela pessoa, não tem saudade. Porque vê, abraça, cheira, está feliz. A partir da manhã, quando morre hoje, a partir da manhã você começa a sentir saudade. Hoje está com 21 anos que a Eliette morreu. A saudade é maior do que quando está com 21 dias. No dia que ela faleceu, 1º de setembro, o sepultamento dela foi às 5 horas. Quando terminou, já era bem 6 horas. Muitos amigos, muitas pessoas lá. Aí eu disse, pessoal, vocês podem ir que eu vou ficar aqui. Eu vou dormir hoje aqui. Isso foi uma revolta do povo. Não, não fica um puxava para um lado, outro. Aí eu parei, fastei para trás e disse, pessoal, vocês todos aí entendam que faz 44 anos que eu vivi ao lado dessa mulher e eu posso dormir com ela hoje porque amanhã eu vou para casa para incidir, mas hoje eu vou dormir aqui. Todas as pessoas acharam certo e foram embora. Ficou um tigmeu comigo lá e dormiu comigo lá e de manhã eu vim para casa. Isso foi a história. Não esquecer, não esqueci. Hoje, o empresário de origem humilde mantém a mesma simplicidade do passado. Sua vida é aqui, em meio à sucata. Olha, eu infelizmente levei o lado errado. Só de trabalhar. Só trabalho. Eu tenho 44 anos aqui. 44 anos são muitos os dias, é uma vida grande. Em 44 anos que eu moro aqui em Fortaleza, eu nunca folguei nenhum dia. Nem um dia de sexta-feira da paixão, ou um dia de domingo, ou um sábado, ou qualquer um dia que eu disse assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou folgar. Nunca folguei um dia. E vale a pena até o trabalho? Algumas vezes eu fui à praia com a minha mulher, mas assim na parte da tarde, uma hora tirada, depois que vim de fazenda, depois de muita luta, às vezes eu faço um pulinho lá. Eu gostava muito de forró, mas era porque era a parte da noite e ainda hoje eu gosto de forró, sabe? Mas não vai para a festa? Vou, eu vou. Porque é o seguinte, depois da morte da minha mulher, quando eu chego nas festas, eu faço é chorar. Você entendeu? Tem aquelas festas, aquelas alegrias. Por exemplo, ali na Zé de Alencar, na Praça do Ferreiro, tem umas coisas muito bonitas, aquelas que passam ali nos fins de ano. Aquela coisa muito bonita, mas só quando eu chego lá que começa a olhar e começa a me levar, meu Deus, minha mulher fosse vir e buscar para cá. O amor pela arte de comprar e vender o levou a morar dentro do próprio empreendimento. E nós já estamos de volta e dando sequência à nossa visita, a maior sucata do Brasil, a sucata do Chico Alves. Agora vamos pedir licença para conhecer a sua residência, que fica em um dos andares do prédio. Seu Chico, esse rapaz aqui funciona ainda? A rapaz, as rádios estão guardadas ali, esse funciona. Esse não funciona bem não, mas eu tenho um novo aí dentro guardado, mas nem tirei para lhe mostrar. É impressão minha ou ali, no fundo da sala, tem mais mercadoria? Tem, essa mercadoria que não tem onde botar, nós jogamos por aqui, para que é o sofá, está aí, que está tudo cheio de sucata mesmo. Pelas frestas da porta, que tem muito mais mercadoria ali, ali seria o que, a área de serviço é isso aí? Não, aqui nós temos o ativo. Olha aí pessoal, a quantidade de mercadoria. Seu Chico realmente gosta do que faz, viu? Porque a quantidade de produtos que ele tem aqui empilhado, com certeza ele já perdeu o controle há muitos anos de tudo que ele tem aqui. Pessoal, aqui é um dos cômodos da casa. O que deveria ser um quarto de visita de hóspedes, se transformou também em estoque, né? Em local para guardar mercadoria. É, por causa da falta de local, era muito grande, e eu enchi esse quarto, que ele tem 15 quartos de apartamento, 15 apartamentos cheios de peça, porque não tem onde botar, eu botei nesse quarto, olha lá. Esse telefone também é de época, né? Antigo, não é uma réplica, é um telefone original. Ele é original e é antigo. Ele tem no meu poder aqui uns 40 anos, uns 50 anos, uns 40 anos. Tá vendo aqui, olha, e funciona. Funciona? Funciona aqui. Tá aqui. Tá aqui outro telefone aqui também, olha. Tá? E que nesses aqui, eu tenho umas 10 a 15, uns 20 tipos de telefone diferentes uns dos outros, mas não abre não, porque esses já, muita gente já conheceu esses pretos. Você tá entendendo? Certo. Eu tenho muitas coisas antigas por aqui, guardadas dentro dessas coisas, por um canto e outro. São os objetos. São os objetos desses aqui, eu lhe mostrei um lá, tem esse aqui, meu, tem uns 10 raios. Tem muitas coisas antigas, tá lembra? Mas isso não se fala em preço, nem vendo? Pessoal, aqui é onde eu guardo uma parte das coisas da minha esposa. Ali essas caixas, todas são caixas com objetos dela que estão guardadas ali em cima. Roupa dela, olha. Aqui nós temos aquelas fotos antigas, aquelas minóquzinhas. Nós temos aqui, até nos outros países, quando nós andava aqui, tirava esses minóquzinhos. Então aqui, aqui nós temos, isso aqui tudo é retrato dela, olha. Daqui pra cá, né, esse bicho, tudo é foto dela. Aqui tem ela, as coisas dela, olha. Agulha, telefone do tempo da ficha, não sei se vocês conheceram, olha. Essas coisinhas aqui, tudo era... Essa daqui, era, foi a primeira casa que eu morei em Fortaleza. Foi bem, esses objetos aqui, olha, os tacos, que me acompanham. Que nem eu tenho ali 25 DVD, dois filmes com ela. Tem muitas das coisas dela aqui, só que isso tudo é roupa que tem aqui dentro dela. Aqui é o chinelo dela, olha. Nós temos 10 patos de chinelo aqui por baixo, aqui estão pratos lá. Chinelozinho que ela usava. Essa foto aqui, essa foto aqui foi uma festa que nós fomos lá pro Náutico. É a festa da minha juizia que se formaram, uma médica, outra advogada, há 30 anos atrás. E ela foi uma gata, não é não? Uma gata me mostra. Mas não é pela beleza dela, que isso aqui era a pessoa dela que era bonita. Essa imagem dela é boa, alegre e tudo mais. E é assim que o ex-garoto da roça transformou sua vida com muita dedicação, responsabilidade, trabalho e a certeza de quem busca, um dia alcança. E é assim que o ex-garoto da roça transformou sua vida com muita dedicação, maravilhoso, 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 maravilhoso.